Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nesta quinta-feira, 1º de abril de 2021. Mas nesse vídeo aqui não vai ter pegadinha ou mentira ainda, vamos passar informações verdadeiras. Vamos falar aí sobre a Copa do Nordeste, tivemos nesta quinta-feira o encerramento da sexta rodada, um clássico entre o 13 e o Botafogo da Paraíba. E nesse jogo teve um lance muito curioso, tem um atleta que foi expulso com menos de um minuto em campo. Eu vou falar para vocês o que ele fez para ser expulso sem ter nem tocado na bola. Também vou falar que teve jogo hoje da Copa do Brasil, o Red Bull Bragantino avançou para a terceira fase batendo o Luverdense lá na Arena Pantanal e também foi um jogo aí cheio de expulsões. Também vou falar sobre troca de treinadores, aliás hoje a pauta do dia foi sobre troca de treinador, porque mais cedo eu gravei um vídeo para falar que três equipes haviam demitido seus treinadores nesta quinta-feira e uma dessas equipes já anunciou o substituto, aquele popular acendeu um cigarro no outro. E também vou falar que tem time da Série A que anunciou também nesta quinta-feira o nome de seu novo treinador, mas não que essa equipe tenha aí demitido nos últimos dias seu antigo técnico. Esse time já tinha começado a temporada sem treinador e nesta quinta-feira finalmente anunciou quem será aí seu comandante na temporada de 2021. Antes da gente entrar nos assuntos, se você não está inscrito no canal, chegou até aqui por acaso, está conhecendo, gostou, aproveite para se inscrever porque nós temos vídeos informativos diários, né, para falar sobre o futebol aí nos quatro, cinco ou seis cantos do país, como você preferir. Então se você não está inscrito, aproveite para se inscrever, para você ser avisado sempre que vídeos novos como este forem ao ar. Bom, então vamos começar os assuntos do vídeo, né, vamos falar justamente aí sobre a Copa do Nordeste, porque nesta quinta-feira tivemos aí o encerramento da sexta rodada, a equipe do 13 jogando contra o Botafogo, né, o clássico lá da Paraíba, só que esse jogo aconteceu lá na boca do Jacaré no Distrito Federal e deu 13. O 13 venceu pelo placar de 1x0, gol marcado aos 33 minutos do segundo tempo pelo atacante João Leonardo, que aproveitou o rebote da defesa do Belo, encheu o pé sem chance para o goleiro Felipe e fez o único e importante gol para a equipe do 13, que com esse resultado entra de vez aí na briga por uma vaga na segunda fase. O Galo chegou aos... ele chegou à quinta colocação do grupo A com oito pontos, um pontinho a menos que o Sampaio Corrêa o quarto colocar. Já o Belo, né, se complicou. O Botafogo tem apenas quatro pontos e com a vitória do Sport em cima do Santa Cruz na rodada desta quarta-feira, o Botafogo acabou ficando aí na última colocação do grupo B, soma apenas quatro pontos e pode já ser eliminado matematicamente na rodada deste final de semana, hein. Então, se esse final de semana aí tem rodada decisiva, podemos conhecer os primeiros times classificados como também as primeiras equipes eliminadas. Mas além do gol, o lance curioso dessa partida aconteceu antes do primeiro minuto de partida, né. O jogo tinha acabado de começar até que o meia, o Caio Wilker, né, da equipe do Botafogo, acabou ali se atrapalhando o lance, né, foi muito afobado e acabou sendo expulso, né. Ele foi expulso sem ter tocado na bola, mas pior, ele acabou sendo expulso porque acertou a cabeça do adversário, né. Ele acabou ali se atrapalhando o lance, né, foi muito afobado e acabou aí metendo as travas na chuteira do jogador adversário e aí o árbitro acabou mostrando o cartão vermelho para o jogador, né, que deixou a partida com menos de um minuto, né, coisas que acontecem no futebol. No próximo domingo, o 13 vai até Salvador encarar o vitória, né, o 13 aí de repente pode até entrar na zona de classificação neste domingo, enquanto que na segunda-feira a equipe do Botafogo vai tentar aí manter suas chances de classificação jogando contra a equipe do Confiança, né. Tá aqui do lado, aqui no meu monitorzinho aqui que eu tô consultando, foi contra a equipe do Confiança. E se você quer assistir esses jogos ao vivo, né, não quer perder nenhum lance desses jogos e também da rodada deste final de semana da Copa do Nordeste, aqui no primeiro link da descrição tem, você vai ser direcionado para o All Sports Club. O All Sports Club está oferecendo um pacote de streaming que tem o estádio TNT, né, e o Nordeste FC. O Nordeste FC é o serviço de streaming que transmite aí todos os jogos ao vivo da Copa do Nordeste, ó. E presta atenção nessa dica, hein, o All Sports Club está dando sete dias de degustação grátis para você poder acompanhar aí os jogos da Copa do Nordeste, né. Então aproveita que vai ter rodado neste final de semana, né, aproveita aí que é feriado de Páscoa e tudo mais. Então para você curtir aí os jogos da Copa do Nordeste, ó, clica no primeiro link da descrição e confira lá seus sete dias de degustação para o All Sports Club, para você poder acompanhar todos os jogos da Copa do Nordeste, ó, e lembrando, hein, nesses sete dias você ainda vai poder ver a Liga dos Campeões da Europa, que volta nessa semana, né, pelo estádio TNT. Então aproveita aí os sete dias grátis para você conhecer e depois assinar o All Sports Club, ó, R$29,90 por mês esses dois pacotes de streaming. Bom, agora vamos falar sobre a Copa do Brasil, né, porque nesta quinta-feira tivemos um jogo isolado aí da segunda fase, quando o Red Bull Bragantino foi até a Arena Pantanal encarar a equipe do Luverdense e venceu pelo placar de 2x1. Então o Red Bull Bragantino, assim como o Corinthians, já está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Aí você se pergunta, e quem o Red Bull Bragantino vai pegar na próxima fase? Ainda não tem adversário definido. Isso porque ao final da segunda fase vai acontecer um novo sorteio, né, será feito um novo sorteio para definir os confrontos aí da terceira fase, que é a fase 16 avos de final, né, que é aquela fase antes das oitavas, né. Vai ter um novo sorteio porque vão entrar aí 12 equipes novas, né, 12 equipes que entram a partir da terceira fase. Então a CBF vai fazer um novo sorteio aí para definir esses confrontos, né. Mas com relação ao jogo, o Bragantino saiu na frente aos 10 minutos do primeiro tempo, né, com o gol do Arthur. Aí aos 27 minutos o Luverdense, que teve três jogadores expulsos ao longo da partida, sofreu aí com a sua primeira expulsão, né, quando o zagueiro Rafael acabou sendo expulso. Mesmo com um jogador a menos, o Luverdense ainda conseguiu chegar ao empate 5 minutos mais tarde com o Isaac, né. Então o Luverdense conseguiu empatar no primeiro tempo com um jogador a menos, só que deu 5 minutos no segundo tempo o Claudinho, né, o Claudinho que está sendo bastante especulado em outros clubes. O Claudinho acabou fazendo aí o segundo gol e o gol da classificação do Red Bull Bragantino para a terceira fase. Aí já lá para o final da partida, a equipe da casa teve outros dois jogadores expulsos, né, o atacante Luciano e posteriormente o goleiro Gabriel Félix. O Gabriel Félix foi expulso por reclamação, né, então terminou aí 2x1 para o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Bom, vamos seguir então aqui falando do futebol do Mato Grosso, né. Vamos falar do time aí que mais joga na Arena Pantanal, que é a equipe do Cuiabá. O Cuiabá que nesta quinta-feira surpreendeu e anunciou a contratação do técnico Alberto Valentim. Isso mesmo, o técnico Alberto Valentim será o responsável por conduzir a equipe do Dourado em sua primeira temporada na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá estava sem treinador desde o final da temporada passada, né, quando o Marcelo Chamusca deixou a equipe e depois aí de algum tempo, né, demorou um tempo aí para anunciar o nome do novo comandante. Alguns nomes foram especulados, como o Thiago Nunes, mas o escolhido foi o Alberto Valentim. O Alberto Valentim começou a carreira dele de treinador dirigindo a equipe do Palmeiras, também só que ele teve a sua passagem mais marcante no futebol do Rio de Janeiro. Ele conquistou o título estadual pelo Botafogo e também uma taça Guanabara com 100% de aproveitamento dirigindo a equipe do Vasco. Ele também passou pelo Havaí, pelo Red Bull, quando era só Red Bull, e também pela equipe do Pirâmides, lá do Egito, né, então o Alberto Valentim aí, que inclusive já gravou um vídeo, né, saudando a torcida, novo comandante da equipe do Cuiabá. Ainda falando sobre treinadores, né, no vídeo de manhã cedo eu falei que três equipes haviam demitido treinadores nesta quinta-feira. E como a gente costuma dizer na gira, né, uma delas acendeu o cigarro no outro. Horas depois de anunciar a saída do técnico Alexandre Galo, o Botafogo de Ribeirão Preto já tem um novo treinador e é o Argel Fux, né. O Botafogo está indo muito mal no Campeonato Paulista, assumiu apenas um ponto em quatro jogos e traz aí um treinador que tem a fama aí de ser um treinador reativo, né, nos campeonatos, né. Então ele chegou com a missão de salvar o Botafogo do rebaixamento no Campeonato Paulista e quem sabe aí também levar o time para a segunda fase da competição, né. O Botafogo que é o último colocado do Campeonato Paulista na classificação geral com apenas um ponto. Essa será a segunda passagem do Argel pelo Botafogo. Curiosamente, né, a primeira passagem dele foi em 2010, substituindo o Fernando Diniz, né, que também deixou a equipe de Ribeirão Preto após um começo muito mal no Campeonato Paulista, né. Na época o Diniz também foi mal ali nas primeiras rodadas, foi tirado do comando do time e aí trouxeram o Argel, né, para dar um jeito na equipe do Botafogo. Bom, pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber a opinião de vocês. O Alberto Valentim vai fazer um bom trabalho na equipe do Cuiabá? Ele vai dar certo no Cuiabá? E o Argel vai conseguir salvar o Botafogo do rebaixamento do Campeonato Paulista? E vai conseguir levar o time para a segunda fase? Deixe aqui nos comentários que eu estou muito curioso para saber a opinião de vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!